Vamos falar de um comportamento ondulatório, típico mesmo de ondas. Vamos começar falando de uma onda plena. Ora, no caso de uma onda plana, nós vamos escrever essa onda plana sob a forma psi de RT igual a uma constante aqui. E agora vamos utilizar a notação complexa. Ela é muito útil na mecânica quântica. Aliás, ela é essencial na mecânica quântica. De forma que psi de RT é igual a A vezes E elevado a I, K escalar R menos ômega T. Para simplificar, vamos considerar a propagação só ao longo do eixo X. De forma que, nesse caso, eu vou escrever psi de X e T igual a A vezes E elevado a I, K X menos ômega T. K é o vetor de onda, neste caso, e ômega é a frequência angular da onda. Isso aqui é uma onda plena qualquer. Pode ser uma onda eletromagnética, mas estou falando de um caso bastante geral. Ora, uma onda plana, a rigor, ela não tem nem início e nem fim. Poderíamos tomar a parte real de psi, mas escrever como A vezes cosseno de K X menos ômega T. Mas veja que esta onda aqui, ela começa do infinito e vai até o infinito. Uma onda plana, a rigor, ela é assim. Portanto, essa onda, a rigor, ela tem um tamanho que é infinito. Poderíamos, então, dizer que o tamanho dessa onda é infinito. Mas, por outro lado, esta onda tem um comprimento de onda bem definido. Muito bem. De forma que poderíamos escrever aqui que ΔK é igual a zero. Existe um valor só de K. Muito bem. Agora, ao invés de pensarmos numa onda plana, nós podemos pensar num pacote de ondas. Utilizando aqui o princípio da superposição. Para um pacote de ondas, nós escrevemos que é psi. Vamos considerar ondas em uma dimensão só. Psi de X e T é igual, agora é uma soma que eu escrevo sob a forma de uma integral. E poderíamos agora aqui colocar, então, uma função G de ômega. Somar sobre todos os valores da frequência. Vezes E elevado a I. K, que vamos admitir, depende de ômega. Vezes X menos ômega T. Estamos agora não falando de uma onda plana. Estamos falando de um pacote. Nós consideramos aqui uma superposição de ondas planas. Ora, fazendo uma superposição de ondas planas, nós podemos sim conseguir fazer com que essa onda esteja localizada em uma certa região do espaço. Como estamos falando do caso unidimensional, vamos designar esta região por delta X. Delta X pode ser pensado, portanto, no tamanho da onda. Isto do ponto de vista espacial. Ora, se essa função G de K tiver esta forma aqui, Então, essa função G de ômega, se ela tiver esta forma aqui, então a gente pode mostrar que os valores de K que são relevantes estão compreendidos no intervalo de K ou de ômega, como quiser. Mas nós consideramos um intervalo de K, um intervalo de K, delta K. O fato é que a gente pode mostrar que no caso de uma onda qualquer, existe uma relação entre a largura em termos da frequência ou do comprimento de onda, de tal forma que delta K vezes delta X é aproximadamente 1 sobre 2. Ou seja, o comportamento ondulatório, ele é tal que se eu tiver uma onda confinada numa certa região do espaço, no caso delta X, Então, se pode mostrar que existe uma relação desse tipo para todo tipo de onda. O que significa isso? Se eu quiser uma onda cada vez mais concentrada, eu preciso somar sobre um número maior de ondas planas com valores de K diferentes. Diferentes. Ao contrário, se eu quiser uma onda concentrada em uma região maior do espaço, então, eu preciso considerar um conjunto de K menor. Esse aqui é um caso extremo. A onda está ao longo de todo o eixo X. Portanto, eu preciso só de um valor de K. Muito bem. Vamos agora ao análogo no caso da teoria quântica. e agora nós vamos falar de uma proposta de Heisenberg que procurou traduzir esse tipo de comportamento ondulatório para as ondas de matéria. mas aqui ao invés de falar em K nós estamos falando de momento e estamos falando das coordenadas de uma partícula. O fato é que ao transpor esse tipo de comportamento para a teoria quântica Heisenberg propôs o seguinte e essas aqui são as ditas relações de incerteza de Heisenberg. O que significa essas relações de incerteza de Heisenberg? Traduz esse tipo de comportamento ondulatório só é que para a teoria quântica. Se P é o momento de uma partícula e R é a posição da partícula então eu posso escrever e devo escrever que delta P X vezes delta X é maior ou maior ou aproximadamente igual a H cortado dividido por 2 delta P Y delta Y é maior ou aproximadamente igual a H cortado dividido por 2 delta P Z delta Z satisfaz a mesma relação como é que interpretamos isto aqui? no contexto da teoria quântica delta X é a incerteza na medida na medida da componente X da posição da partícula delta Y é a mesma coisa é a incerteza na medida da componente Y do vetor posição delta P X é a incerteza na medida da componente X do momento da ordem de H cortado sobre 2 essa é uma proposta pioneira feita por Heisenberg e essas relações de incerteza são conhecidas também como relações da incerteza de Heisenberg que foi o primeiro a propor isto ora isso aqui é muito diferente do que a gente tem na teoria clássica na física clássica porque na física clássica a gente parte do pressuposto que eu posso medir a posição de uma partícula com absoluta precisão na mecânica quântica também mas vamos ver qual é a diferença na física clássica a gente parte do pressuposto que eu posso medir a posição de uma partícula com absoluta precisão eu posso medir x a coordenada x de uma partícula com absoluta precisão e ao mesmo tempo medir a componente x do momento linear da partícula ora isso na física quântica não é possível porque por conta desta limitação aqui eu posso de fato medir a posição ou a componente x da posição de uma partícula mas tem um custo e o custo é você não saber absolutamente nada sobre o momento linear da partícula porque delta px vezes delta x é da ordem de h cortado sobre 2 onde h é constante de plan já mencionada o fato é que na teoria quântica às vezes quando eu meço uma grandeza física com absoluta precisão isso implica que eu não tenho a menor ideia e não vou nunca poder determinar outras grandezas físicas com absoluta precisão há um limite na precisão que a gente pode medir concomitantemente duas grandezas duas físicas portanto a nossa situação é que se eu medir com uma precisão absoluta a componente x do momento então eu não tenho a menor ideia de onde pode estar a partícula porque a imprecisão sobre a componente x da posição será praticamente infinita essa é uma novidade e olha que é bastante semelhante isso tem a ver muito com o comportamento ondulatório porque se eu tenho uma onda plana ela tem um vetor de onda bem definido mas onde é que esta onda se localiza em todo o espaço aqui temos uma situação análoga ou seja existe uma limitação para que possamos medir grandezas físicas com absoluta precisão é claro que podemos medir uma grandeza física com absoluta precisão eu perco toda informação relativa a outra porque a imprecisão na medida da outra é infinita mas eu posso eventualmente medir um certo conjunto de grandezas físicas com uma precisão muito grande o fato é que estas relações de incerteza fazem com que eu traga para a nova mecânica que lida com conceitos como momento posição e assim por diante um comportamento típico do comportamento ondulatório se a onda é concentrada então eu preciso de somar sobre todos os momentos eu preciso no caso aqui de somar sobre todos os vetores de onda delta k nesse caso onde delta x é igual a zero ou muito pequeno delta k tende a infinito esse é um comportamento ondulatório e que nós agora estamos transpondo eu estou transpondo um conceito da física ondulatória para a física quântica porque na física quântica nós lidamos com grandezas que são basicamente as mesmas da mecânica o momento posição energia momento angular e assim por diante de qualquer maneira aqui nós já temos um comportamento quântico ou seja um comportamento da matéria e que tem um análogo ao comportamento ondulatório ou seja neste sentido nós estamos incorporando elementos da teoria ondulatória para uma nova mecânica que é a mecânica quântica e essas relações de incerteza e outras que nós vamos propor depois é basicamente uma forma de traduzir um comportamento ondulatório no contexto da nova mecânica a mecânica quântica um para